A Prefeitura de Uberlândia inova mais uma vez e por meio de um projeto piloto oferece hidroterapia de graça para portadores de deficiência física ou motora. Crianças e adultos trabalham limitações do corpo com exercícios e movimentos específicos. Os 12 alunos da aula de hidroterapia fazem parte de um projeto piloto que será ampliado em breve. As atividades acontecem três vezes por semana na piscina aquecida do Poliesportivo do Rúzio. Os participantes são pessoas que têm problemas relacionados a algum tipo de acidente ou doença. A aula ajuda a evitar a atrofia muscular. Eu tenho certeza de caminhar, né? E está me ajudando mais no equilíbrio, para caminhar, para ter uma vida mais independente. A hidroterapia estimula o desenvolvimento das atividades motoras e dá aos pacientes mais independência nas ações do dia a dia. Cal Marley, de 29 anos, foi vítima de um acidente de automóvel que o deixou tetraplégico. O acidente deu uma mudada muito grande na nossa vida financeira. Nós mesmo não tínhamos condição nesse momento de arrumarmos um clube, como também não temos piscina em casa. Então essa questão aqui foi muito bom. Esse aspecto de tudo que eu já falei da gratuidade e da questão de termos esse acesso. O projeto tem sido muito bom. A inclusão social tem sido bastante gratificante. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras no Polio Esportivo do bairro Roosevelt. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3210 1177. Tchau, tchau. Obrigado.